Isso aí gurizada, estamos indo para o colégio Quer falar um pouco com você sobre a proposta do canal Vou pegar um acesso para a tecnologia aqui Antes do complicado Isso aí gurizada Então qual é a real proposta do canal? É a seguinte Eu vejo muito o tiozão, Kleber Atal Tchau tiozão! É Paulo Ferreira e Brander Tá bom! Cale cabelo! Fazer os vídeos de moda Por que que eu não posso fazer os vídeos de bicicleta? Foi esse o meu intuito? E aí tiozão! Esse foi o meu intuito, vou gravar aqui um minuto A cidade é bem plana, então é propício para o uso de bicicleta Mas a ciclovia aqui faz menos de quatro meses que foi construída É totalmente econômico Não gasta gasolina, traz bem para o meio ambiente Só que a gente tem um grave problema aqui Só que a gente tem um grave problema aqui O pessoal fica andando na ciclovia Aí a gente quase atropela É meio tenso Mas isso aí é questão de costume Tem uns tempos que o pessoal já costuma Estamos chegando aqui, vou dobrar agora aqui a esquerda E aí a gente vai... Eu vou parar de filmar É isso aí, culinária Se gostou, dê um like, um joinha Para dar aquela força para o canal